Olá pessoal, estamos aqui hoje reunidos para prestar contas, fazer a divulgação da ajuda humanitária que nós recebemos da Defesa Civil Estadual. Nós recebemos cestas básicas, kits higiênicos, desinfetantes, kits dormitórios, coções de solteiro, galões de água de 5 litros, água sanitária, rolo de lona. E esse material, gente, eles serão distribuídos pela Secretaria de Assistência Social, de acordo com os registros e com as demandas.